Boa tarde. Sim, isso é a mentalidade que o treinador nos transmite. E a vontade dos jogadores é sempre enfrentar os jogos da melhor maneira para conquistar os três pontos. E isto não faz à regra, como é óbvio, queremos os três pontos, sim. Depois do Clube da Porta, o que achou deste futebol clube da Porta? Sim, este futebol clube da Porta está diferente. Os jogadores estão mais confiantes no seu futebol. Eles sempre tiveram uma boa equipe, uma equipe forte, com boas individualidades. E agora estão, a confiança é que faz também o grupo. E isso nota-se perfeitamente agora que a confiança está presente no grupo. E vai ser um jogo difícil. As tuas chamadas deste futebol clube de Porta? Sim, é um Porto diferente. Os níveis de confiança, quando estão altos, as coisas se acharem da melhor maneira. E pode-se ver neste jogo agora, estão confiantes. Vai ser um jogo difícil, mas nós estamos cá para dar uma boa resposta. Como é que o Nacional tem sido intencionado a dar essa boa resposta? Nós temos trabalhado da melhor maneira, durante a semana, para poder chegar ao domingo e responder dentro de campo. E nós estamos confiantes também. Os últimos resultados não nos tiram confiança, porque nós chamamos da confiança do plantel. E vamos dar uma boa resposta no domingo. E ainda assim, o Nacional tem aproveitado o deslize das outras equipas que estão também atrasadas no lugar. E eu estou a olhar-me. Porquê que o Nacional não conseguiu distanciar este grupo de luta pela Europa? Sim, é verdade. Nós tínhamos isso presente, que era ganhar uma almofada com o deslize dos adversários diretos da Liga Europa. Não temos conseguido, mas temos feito bons jogos. Penso que isso está presente no grupo, temos feito bons jogos. Os resultados não estão a aparecer, mas crer uma vitória no domingo e esses resultados das vitórias vão aparecer. João, como é que o Porto seja jogado bom e voltar a jogar agora no empurrado, não podem influenciar a existência do jogo? Não, penso que não. Penso que se o Porto viesse numa série de derrotas consecutivas, até a fadiga e isso podia condicionar um pouco o jogo. Da forma deles, de encararem o jogo. Mas como as coisas estão a correr da melhor maneira para eles, nota-se como eu já referi, o grupo está confiante. E acho que a fadiga não será um pretexto para este jogo. Os jogadores têm mais motivados por se proteger o Porto? Dizem sempre que os jogos contra as equipas grandes é especial, é diferente, os jogadores têm outra motivação. É claro que isso não é mentira nenhuma, porque contra um grande sabemos que o impacto do jogo é maior, há mais impacto sobre esses jogos, mas nós, jogadores, temos que estar motivados para qualquer jogo. Agora contra o Porto vai ser um jogo com enorme motivação. Como estão os jogos? Está bem? O que a gente está no seu aos futebol? Eu sinto-me bem, eu sinto-me bem. A esta época tenho-me sentido bem, confortável nas posições que tenho feito. É porque tem todo o socorro, digamos assim, da gente? Não, tenho sido utilizado em várias posições, mas tal como nas outras épocas também tenho feito essas posições. Estou satisfeito com o meu desempenho e penso que o treinador também gostará. Por isso espero dar contributo à equipa nos próximos jogos. Obrigado.